Achei. Achei a Mayura. Gasta dois aqui, três, quatro, cinco de energia. Vai sobrar um de energia ainda. Ah, eu quero ver que o Comandante Pandora é mais rápido que o meu Hypnose, velho. Vamos ver aqui como é que tá a build dela. A gente beija-flor, velho. Não tem que colocar perfuração nela, ela vai causar dano nenhum aqui. Quer dizer, já quase finalizou aqui, geral. Não, olha só isso, gente. Nossa, ridículo. Gente, cadê o Banquaduplo, velho? Eu quero o Banquaduplo pra... pra banir a Comandante Pandora. Não dá. Tem que banitar nada com o Comandante Pandora. Mas vamos desistir aqui que foi ridículo. Não dá pra jogar contra o Comandante Pandora. Pra Comandante Pandora, vai ter que usar outro time. Ela está sem speed. Ah, vamos ver. O ataque cósmico dela ficou com oito mil de bônus, em total aí, dez mil e setecentos de ataque cósmico. Ah, tem que despertar o oitavo sentido, né, galera. Nossa, depois vocês querem que a moça não causa dano. Não gostei, hein, da parada dela aqui. Olha, ganha velocidade aqui, velho. Não, velocidade que você não queria não, né, mas enfim. Ok, agora ela vai ficar com dez mil. É, ficou com dez mil e quinhentos de ataque cósmico. Até que ele não veio com o time do Gargão Marinho, beleza. O Itap Gargão Marinho é uma encheção de saco. Mas ele veio com quem? Ele veio com o Comandante Pandora, velho. Nossa senhora. Aí, foda. Eu ainda tô com violência diária nesse time aqui, ó. Que nem a Elpa tá com violência diária. Deu demole aqui, ó. Esqueci que eu tenho que colocar no chão e na Comandante Pandora, né. Ó, o Silver chegando aí, ó. Seja bem-vindo, Silver. Quem que tava ali que eu nem lembro quem era esse personagem aqui, velho. Que loucura. O Silver, eu nem sei, viu. Eu acho que ela tava no level 12, mas tem meses que eu não jogo o... O joguinho lá. Ela deu zero contra-ataque, é isso? Nossa, que ridículo. Ó, o cara já mandando GG ali, ó. O cara é cabuloso, hein. O cara impõe medo mesmo. Ô, véi. O cara ganhou de uma maiura, né, véi. Foda pra caramba. Véi, você eliminou uma maiura, véi. Que loucura. Cara, todo mundo aqui nesse rank tem Comandante Pandora? Vou ter que montar um time agora. Sem a June. Vamos montar um outro time. Galera, nem vai ver que eu estou jogando aí com a maiura, véi. Que loucura. Agora sim, ó. Tomou aí, ó. Um ataque. Ah, poderia colocar o Xion aqui também, né. Seria top. A gente vai esconder, né. Tem que esconder a maiura. Esqueci de esconder. Zika? É Zika. Acabou no Panassus aqui, que eu vou tentar tirar o shieldzinho dele nessa rodada ainda. Tudo aí, ó. Vai na maiura, vai na maiura. Ó, ele já desistiu do Tanato dele, beleza. Vai ter aquele Arai ali que vai me limpar? Pode ter. E começaram os ataques do Tanato, véi. É um inferno esse demônio desse cara. Já vai eliminar minha maiura. Minha maiura vai fazer nada na luta 1, véi. Que ridículo essa maiura. Ô, Xion, cura aí, Xion. Parabéns pra maiura. Ela teve uma história assim, excepcional. É o cara de Arashiki de novo, véi. Não, mas que inferno. Ô, Falco, porque isso daí é erro de sincronismo com o outro jogador. Aí dá essa zika mesmo. Aí tentou parear, mas não pareou. Tipo isso. Aí um dos dois leva a desconect. Acontece comigo quase toda live. Isso tem aí não ter acontecido até agora comigo. Ué, véi. Então, Tchau, Arashiki seu, né, cara? Tá faltando uma fada do Panto. O que é essa merda se juntar, véi? Faltou uma fada aqui, ó. Aí, vamos ver, ó. Bom, aqui, ó. Primeiro ataque dela, ó. Aí, ó. Ela causou 15 mil nela mesmo. Foi fantástico. Aí, ela já marcou aqui o Hada, talvez, né, porque não é 100%. Já marcou o Tanata aqui de novo. Eu preciso de um Xion aqui, véi. Mas tá faltando... Se eu colocar Xion, vai ficar faltando defesa também, né? Eu tanquei que eu sou cabuloso. Eu tô esquecendo de esconder aqui, né? Deveria esconder ela. O que é isso? Olha esse Hada, galera. Não deixa eu desistir aqui. Deixa eu colocar a fada no Shun. Nossa, com tanto... Como eu coloquei o Doku de fada... Aí, eu só tava usando dor aqui em todos os times. Aí, eu tirei a fada da turma e aí, agora, tô jogando com os times todos sem fada. Que eu não tô com dor. Não, ele tocou o time dele todo, ó. Então, já vamos esconder aqui a Maioru. E colocamos aqui. Esse aí é o combo. Pra evitar que a cruz seja gasta, né? E, pelo menos, já conseguiu tocar o Tanato do inimigo, né? Com o Shun vindo, assim. Tá, beleza. Dois. O meu Tanato dá pra atacar o Orfeu dele. Aí, eu vou ter o buff e tal. Mas aí, não seria legal atacar o Orfeu do inimigo, né? Eu já quero marcar, então, um Shun vindo aqui, ó. Pra ter meu bônus de dano e tal. Um Cosmo. Aí, vamos ver se ele vai querer sacrificar depois ou não. Aqui, eu posso dar duplo turno pro... Isso aqui é acumulativo? Nem lembro. É uma vez por rodada. Ó, então, vou aplicar aqui nela. Vou atacar aqui. Vamos ver se eu vou... Vou dar o buff. Ela dá 18 mil ali, cabuloso. Ela poderia, acho que ter dado ataque no Orfeu, né? Mas... Ah, eu não deveria ter dado duplo turno pra ela, não. Não, eu tirei invisibilidade dela. Nada a ver, eu, velho. Jogada burra que eu fiz. Agora deu zica, né? Como protege aí a Maiura no... Negócio. É bom desistir de novo com essa luta aqui. Foi pras cuculhas. Será que eu vou enfrentar agora o time de Tapinha? Também não tem o Excells, né? É, pelo menos eu tô com o Orfeu também, que não dá nem pra ficar invisível, né? Mas eu posso deixar ele... E eu queria deixar a Maiura invisível, mas... Não vai dar. Escondeu ali, o cara vai... Aqui vai ser outra zica, né? Olha, essa galera que não sabe jogar contra o Yoga Dourado, você tem que mirar em quem tá com a cruz, né, galera? Me ajuda aí, só que agora eu vou potencializar meu dano aqui na Maiura, né? Cara, eu tô pensando se eu escondo a Maiura ou não, né? Porque se eu esconder o Orfeu agora, na próxima rodada, eu consigo voltar a jogar com ele, né? Se eu esconder ele, no caso. Pô, muitas situações aí, né, que o jogo passa pra gente, mas eu vou tentar essa jogada aqui, né? Olha, ataquei ali, 27.000. Foi bem pouco esse Tanato, hein? Deixa eu ver, ele tá de roca? De roca essa praga, cara. Isso, congelou. Ótimo, ótimo, ótimo. Congelou ainda pra perder a próxima vez ainda. Perfeito, agora. O Yoga Dourado, mito. Olha, ele jogou muito bem agora também, tirando o esconder aqui do meu Shun. Do meu Orfeu, né? Pô, velho, você tá jogando bem demais, cara. Pode parar com isso. Daqui eu vou ter que usar uma outra jogada, deixa eu ver. Não. Vou usar essa daqui ainda. O problema é que a merda do Whip nos tá curando tudo de novo. Virou lenda. E aí, Saitama, eu tô com oito derrotas seguidas, se não me engano, aqui nesse jogo. Literalmente. Só derrota com a Maiura. Ah, deixa eu pensar aqui. É bom ativar aqui, né? É o que a gente tem pra fazer hoje. Olha o dano dela, ó. Cara, 49 mil, cara. Pô, não foi tão mal não pra quem tem os upskill aqui que não estão full e tal. Os stats bem, mais ou menos, pra ruim. Finalizou. É, virou lenda. Agora só restou mesmo o Shun Divin. Ah, não. Não dá pra jogar com a Maiura, não, galera. Não dá. É injogável. Injogável jogar com a Maiura. Você pega uma Maiura, a gente enfrenta uma Lona, enfrenta um Milo Divin, enfrenta um Cano de Gêmeos. É um pouquinho até estranho, né? Fica uma coisa meio assim. Gente, o que que a Maiura tá fazendo ali? Tá virou lenda. E também é um rank que eu tô, né? Deve estar no rank ouro pra testar ela. Eu subi do diamante 2 pro diamante 4 dessa Lave, graças a Maiura. Tchau. 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 Tchau.